Indra, meu braço! Oi? Muita dor! Ó! Foi uma... Uma anomalia de luz no tanto... Bem no K2! Ó! De novo! Ó! 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 Gente, que loucura! Eu tô sentindo a minha mão pegar... Olha ali, mano! Ei! Você aí! Você acredita em fantasma? Você acredita em assombração em um plano espiritual? Se você acredita, se você gosta e é curioso você estar no canal certo... Seja bem-vindo ao canal Detetives Sobrenaturais Brasil! Aqui a gente vai em busca da espiritualidade, do sobrenatural real... Capturar em câmeras momentos de manifestações reais e trazer para vocês! Trabalhamos também com uma equipe espiritual para resgate espiritual... E por sinal, tem um trabalho incrível... Onde a gente faz... Onde essa equipe faz o resgate das almas sofredoras! Vem com a gente! Hoje nós temos um... Estamos em um local muito especial para nós! Há mais ou menos 4 anos atrás... Aqui nesse lugar... Foi a nossa primeira gravação no túnel! Salve galera! Salve galerinha! Shwayla! Rodrigo! Vocês vão com a gente agora! Foi a primeira investigação no túnel! Meu Deus do céu! Eu já comecei a escutar barulho! Vê se não é alguém descendo no morro! Não, sério! Então... Deixa eu avisar! Nós estamos aqui no pé do morro de Santo Antônio! Nós fizemos a primeira gravação no túnel! E para a gente foi aterrorizante! Não tínhamos experiência! Nossa! Eu passei tanto medo na minha vida! E as energias... As energias eram absurdas! Eu fui atacada espiritualmente! Muita manifestação! Ficamos aqui! Acompanhe uns pedacinhos aí do que aconteceu! Vai! Então vem com a gente nessa jornada e vamos tentar pegar manifestações sobrenaturais! Os relatos são incríveis! De avistamentos aqui nessa região! E nós já presenciamos muito contato! Tem muitos espíritos aqui! Confesso que eu mal cheguei! Já senti a vibração de vários espíritos nessa volta! Será que eu estou ouvindo? Vamos apurar! E vamos gravar! Então ó... Rápido! Vem com a gente! Bora lá! Vamos sair por aqui? Conta aí! Olha o K2! Olha o K2! Salve! A gente não estava chegando aqui! E o cachorro... Olha aqui! Olha o cachorro! Olha o cachorro! Meu Deus! Ele veio rosnando para a gente! Ele está com o cabinho entre as pernas e foi para lá! E o K2 disparado nessa situação! Será que tem um corpo? Alguma coisa para cá? Olha aqui! Tem! Tem papai de banheiro aqui né? Sim! Pelo jeito sim! Olha! Mais! Que estranho cara! A gente está alertando a gente! Não é para saque sobre nós! O cabelo é vermelho! Parou! Sossegou agora! Olha! Olha lá gente! A gente não tem... Não! Não tem poste aqui! Tem poste! Salve! Posso fazer um comentário com você? Lembra a primeira vez que nós gravamos aqui? Verdade! Não! Mentira! Não foi a primeira vez não! Lembra? Nós estava na casa do... Do coisa! Eu vim caminhando de lá para cá! Eu filmei um troço gigantesco aqui! Sim! Ó! Ó! Se fosse ele... Ó! Em alguns pontos! Boa noite! A gente só está aqui gravando! Gente! Olha um calor absurdo de novo! Ó! Nossa! É uma bola de luz de você! Vejam uma anomalia de luz detectada! Está muito forte! Está muito forte! Ele está bem no meu braço! Gente! Meu Deus! Está dando cumbra no meu braço! Ué! Muita dor! Ó! Foi uma... Uma anomalia de luz no tanto... Bem no K2! Ó! De novo! Ó! Ó! Gente! Que loucura! Estou sentindo a minha mão pegar fogo! Olha ali, mano! A minha mão está pegando fogo! Você não quer, gente? Aqui? Está muito quente! Olha ali, cara! Meu Deus! Deixa eu perguntar para você! Esse aparelho está na minha mão, que você está chegando perto, ele sente a sua presença! Ele aciona com a sua presença! Podemos conversar com ele? Solta! Solta a mochila, mano! Podemos conversar através dele? Se for sim, chega perto desse aparelho novamente! Nossa! Se você não chegar perto, eu vou entender que é não! Ó! Gente! Que loucura! Sim! Pode se afastar, por favor? Para mim poder fazer outra pergunta? Muito estranho! Gente! Olha que incrível! A comunicação! Obrigado! Você é um espírito sofredor aqui? Você precisa de ajuda? Você é uma entidade da mata? Um protetor daqui? Um guardião? Você pode confirmar para mim, por favor? Você é o guardião da mata? Estou todo arrepiado! Ele não é o guardião da mata, não! Você me conhece de outras gravações aqui ou não? Acionou bem fraquinho, mas acionou! Ó! Cara! Não tem nada! Não! Ó! Conhece a gente já! Você gosta... Deixa eu pegar a lanterna aqui! Você gosta da nossa presença aqui? Sim! Obrigada! Que bom! Pelo menos isso! Você... Olha o vento! Olha o vento, gente! Você cuida ou você doutrina os espíritos que estão aqui? É isso? Você responde por eles? Não! Estou filmando na volta, tá amor? Você está preso neste lugar? Posso montar outra câmera aqui? Vamos montar outra câmera! Ele está preso no lugar! Você está preso aqui, amigo? Mas ele falou que não precisa de ajuda! Ó! Você gosta de estar aqui então? Sim! Deixa eu te fazer! Você está aqui a serviço? Está a serviço! A serviço de quem? O vento, João! Nossa! Você passou... Depois a gente vai abrir uma comunicação para tentar uma comunicação diferente com você, tudo bem? Aqui! Posiciona outra câmera daqui para mim? Sim! Vai filmando aí! Por favor! O Rodrigo vai posicionar outra câmera porque a nossa intenção, gente, não era gravar aqui, tá? É... A gente veio ver... A gente ia gravar em outro ponto aqui do morro mesmo! Olha ali, gente! No vermelho! E... Você chamou a gente para cá, isso? Olha! Incrível! Incrível! Ele está estagnado! E não é interferência do celular, tá? Ó! Tanto que agora eu estou aproximando e não está acionando! É comunicação espiritual mesmo! Você chamou a gente para cá? Você assustou? Você que assustou o cachorro? Sim! Olha! Gente, ele falou que assustou! Por que que você assustou o bichinho? Eu senti assim, eu não gosto dele! É isso? Você não gosta do bichinho? Do cachorro? Ele não gosta do cachorro! Tá ok, então! Meu Deus! Eu estou toda arrepiada! Meu Deus! Só! Eu estou com as pernas tremendo! É você que está influenciando isso em mim? Sim! Gente! Olha que loucura! Eu já senti que a sua força é bem grande, tá? Não precisa nos atacar! A gente está aqui só para conversar! Sem ofender ninguém! Vem! 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 Tá me dando vontade para fazer uma pergunta! Pode fazer! Vem! Vem! Você é o espírito da casa? Mas não é... Tem mais de um espírito naquela casa, né? Você é o espírito que tirou a própria vida? Vem! Tá vendo? Não é o Luiz! Você é o Luiz? E aí? Você não é o Luiz? É! Nossa! Cara! Que que é isso? Meu Deus! Eu falei que ele não é o Luiz, foi no vermelho! Eu vou fazer uma pergunta de novo! Tá vendo? Ele não é o Luiz! Sim ou não? Espera aí! Só um pouquinho! O seu nome é Luiz? Se for sim, chega no vermelho! Chega de novo perto! Se for sim! É! Cara! Mas por que que a sua energia está tão diferente hoje, irmão? O que aconteceu com você? Falou se você tá brabo? Quem que andou brincando com você? Pra... Por que que a sua pessoa? É... Você tem sentido que você não vive mais nesse plano físico? Olha, amor! Eu tô... Ele tem! Cadê? Eu acionou, você viu? E eu tô longe, cara! Você tem ciência de que você já morreu? Que o seu corpo físico já faleceu? Não! Você tem consciência de que você não precisa mais ficar ligado à matéria? Olha! Tem consciência! Olha, 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 olha! Você precisa desapegar dessas coisas! Que isso, cara! Que assustador! Lá que eu cheguei aqui, eu senti a energia de um espírito, provavelmente, que morreu de covid E senti a energia... Como se eu tivesse um dreno nas costelas ainda E energia... É dele, né? Energia de morte e de sofrimento dele Então, várias vezes eu pedi pra ele se afastar um pouquinho Pra mim não senti tanta dor e agora eu já senti que ele chegou perto de novo Então, porque eu falei que quando a gente fosse abrir uma comunicação ele podia chegar perto Vamos ver se ele consegue passar alguma mensagem Tá gravando já? Tá, né? Salve! Boa noite! Tá tendo muito eco, será que não é alguma configuração? Não, é isso mesmo Pode ficar sossegado Certinho Eu sou uma entidade Eu sou uma entidade Você é a entidade da Mata? Sim Muito prazer Muito prazer Qual o seu nome, por favor? E o K2 é seu nome, ó Verdade Agora é o momento de você falar Agora é o momento de você falar Podem vir Podem vir, ó Tipo, podem vir, pode começar Ritual Ritual? Não Amor Falou o porte vinho, ó o vento Uhum Olha aqui Vocês que trouxeram o porte? Sim Quem que controla o vento aqui? Entendi, Rodrigo Essa entidade Essa entidade Essa entidade que se apresentou Ela é daqui Ou veio com a gente? Se une e vem Se une e vem? Se une e vem? Tá, vou focar aqui então O espírito que tava conversando com a gente Boca 2 Qual o seu nome, por favor? Se une e vem Perca tipo Vamos aproveitar Orar por ele. Essa noite, os demônios? Demônios, né? Foi impressionante. É uma mensagem para nós. Pode procurar. Pode procurar, você viu? Cara, é incrível. Se ouviu? Pode procurar. Vai lá, vem cá. Observem com atenção. Agora, uma impressionante anomalia de luz aparece bem na frente do Rodrigo. Essa manifestação de luz parece bloquear outra anomalia que vinha na direção dele. Eu não sei se vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo. É um bambuzal. Amor. É um bambuzal aqui, ó. Sim. Agora que eu parei para olhar. É um bambuzal daqueles bambuzinhos fininhos. É verdade que todo bambuzal é assombrado? Tem demônio. Tem demônio. Tem demônio. Tem demônio. Meu Deus, será que a gente estava conversando com o senhor demoníaco? Faz isso. É um bambuzal. É o meu mundo. É um bambuzal. Exigiu tudo. Tem demônio. Tem demônio. Tem sim, foi bem claro. Meu Deus do céu, um orbe do seu lado, parado, estava parado, saiu fora, eu senti, incrível que foi registrado, incrível, opa, eu vi um orbe vermelho ali atrás, sim, mas está bom, é ser devolvido, vou focar a energia aqui, deixa eu subir de novo, foi forte, tem, obrigado pela comunicação, a gente sabe que a nossa solução é tentar trazer paz, olha o K2 acionando gente, está uma loucura, está mesmo, tentar trazer paz aos Espíritos sofredores, tem algum Espírito sofredor aqui que precisa de oração? olha lá no K2 o vermelho Anderson, olha lá gente, criança, tem criança aqui? olha o K2, vamos sair ali amor, vamos sair ali para gravar, terminar de gravar ali, mas está tendo muita comunicação aqui, impressionante, impressionante, Stere, eu peço a Stere, é o meu mentor, que se apresente por favor, Stere, você está presente? essa entidade que tem aqui, consegue aparecer para nós? Rodrigo, você viu? amor, cara, sério mesmo, olha aqui, e olha o K2 lá no vermelho, olha o Gimbo aí gente, ele torceu, Stere, tem algum Espírito aqui que vai conseguir resgate? gente, estou tentando arrumar o Gimbo, agora sim, que estranho, me responde por favor, como que esses Espíritos vão parar aqui? bom, tem uma luz lá no carro, que luz é aquela? olha a tua lanterna eu acho, o que que você entendeu? obrigado pela resposta, uma pergunta, aquele eclipse que vai ter amanhã, marca o início de alguma coisa? você viu que caiu aqui? o brigadão desbombando né? vou guardar pauzita, acho que tu não passa aqui, sim, não tem ninguém em cima, vamos focar aqui, vamos encerrar essa comunicação, foi demais já, olha o Espírito que se aproximou de mim na chegada, eu senti uma dor na costela, qual o nome dele? não sei o que é defunto, você viu? que bem, ele vai ser encaminhado? não sei o que é de dengue, você viu? eu posso fazer alguma coisa para ajudar? as entidades as entidades salve 13 vezes? 13 vezes? O que foi? 13 vezes? O que foi? 13 vezes. Eu senti uma dor na perna grande agora. E por que que falou sabotagem agora? Vamos estar encerrando, amor. Vamos dar sorte. A gente deve sair desse local agora? Calma. Então vamos sair daqui, vamos lá. Paz. Paz. Paz no céu? Paz no céu. Escuta. Escuta. Escuta, escuta. Meu, escutei gente conversando aqui, pô. O que é isso? Nossa, a lanterna aqui já acabou a pilha de novo. Não, vamos sair daqui. Deixa eu falar. Preciso fazer uma oração, tá? O que tá aqui não quer ajuda? Tá? Foi bambuzal e foi falado que todo bambuzal tem algo de harmonia. Sim. Falou que todo lugar é assombrado. E o que é que faz uma oração lá, tá? Uhum. Tá bom. Aqui pra mim, aqui. Isso aqui tá apavorante. Vamos embora. Vamos. Tchau. O que é que eu vou falar, pô? Eu vou chegar no outro encaminhando. Sejam bem-vindos ao canal Detetives Sobrenaturais Brasil. Se você gosta... É! Detetives Sobrenaturais Brasil. Meu Deus. Eu não vou morcar aqui. Sejam bem-vindos ao canal Detetives Sobrenaturais Brasil. Aqui você vai ver o sobrenatural verdadeiro. Sem trílula. Se você gosta desse tema, já aperta aí no se inscrever, já segue a gente nas nossas investigações, que aqui o sobrenatural é verdadeiro. Vem comigo. Vem comigo. Façam o que eu gosto. Não. Vem comigo. Vem comigo.